Viu o título, viu a thumbnail, clicou, já sabe que tá aqui pra conferir as principais notícias do mundo dos games que tá começando mais um Checkpoint, o seu vídeo diário de notícias de games aqui do Tecmundo. Bora lá! E o dia já começou bem, hein? A galera mandando o trailer de ColdVen, que vamos falar sobre ele aqui no programa no Twitter e também a Amazon começou com um vazamento, já que ela sem querer colocou no ar imagens de Darksiders 3 e aí, horas depois, o game tá confirmado e com o trailer no ar. Em 2015, o produtor executivo da Nordic Games, Reinhard Pollis, mencionou que a remasterização de Darksiders 2 serviria pra ver se a galera tava pronta pra Darksiders 3. Aí, desde então, ninguém tinha falado mais nada sobre o do jogo quando, de repente, essas imagens vazaram na loja da Amazon. No trailer que você confere, a gente percebe que o game aí alterou um pouquinho a ideia dos quatro cavaleiros do Apocalipse e traz agora uma nova protagonista conhecida como Fury. A personagem é uma maga que usa um chicote e feitiços para restaurar o equilíbrio entre o bem e o mal ao lutar contra inimigos que são a encarnação dos sete pecados capitais. Parece que, assim como o segundo game, o novo Darksiders também vai contar com um mapa de mundo aberto, no qual será possível ir e voltar livremente a qualquer área. Darksiders 3 tá sendo desenvolvido pela Gunfire Studios, que foi formada por pessoas que trabalharam nos primeiros dois games e deve chegar em 2018 pra PC, Xbox One e PS4. Que Breath of the Wild teria DLCs? Todo mundo já sabia. Mas agora, a Nintendo soltou todos os detalhes do que o conteúdo pago do novo Zelda vai entregar. A venda é feita através de um Season Pass de 20 dólares, que se resume a dois DLCs. O primeiro já tem nome, The Master Trials. Tem bastante conteúdo, viu? Começando pelo Trial of the Sword, Uma área de desafios que coloca o jogador sem armaduras e sem armas para avançar por 45 áreas em busca do seu desenvolvimento e do verdadeiro poder da Master Sword. Além disso, o jogo também vai ter um novo modo de dificuldade que vai elevar o nível de todos os personagens. Mas tem mais. Uma nova função, batizada de Hero's Path, o caminho do herói, vai mostrar ao jogador todos os seus passos por Hyrule em detalhes no mapa geral pelas últimas 200 horas de gameplay. Para fechar com um delicioso fanservice, a DLC conta com itens que homenageiam a série, como uma roupa do Tingle, uma máscara de Majora e vários outros. Os detalhes do próximo DLC vão ser revelados mais pertinho do seu lançamento, que deve acontecer no segundo semestre desse ano. Ah, e tem uma rapidinha aqui também do novo COD. O chefe da Sledgehammer, Michael Condry, confirmou pelo Twitter uma notícia bem bacana para as minas que também gostam do Amatans online. Call of Duty WW2 vai trazer opção de avatares femininos no multiplayer. A declaração veio em resposta a um usuário que perguntava se a sua esposa poderia jogar com o personagem mulher no game. Felizmente, as mulheres começam a ganhar mais representação e a gente torce para que isso se transforme em algo padrão nos games online. Sabe o que eu fiz na sexta-feira? Eu instalei Mario Kart 8 Deluxe no meu Switch e aí eu prossegui em uma live a ministrar uma surra ao nosso redator Bruno Micali. Se o jogo for determinado na habilidade agora, ele é o primeiro campeão, ele é o primeiro lugar. Se Micali usar algum tipo de hack ou cheat para ter itens, a gente verá a corrupção brasileira aqui. Tudo bem que no vídeo aí a qualidade está baixa e que quem ganhou, na verdade, as corridas foi a Marina, mas, pelo jeito, parece que não fui só eu, o Micali e o Munhoz que fomos atrás do game. Mario Kart 8 Deluxe bateu o recorde do jogo com a venda mais rápida da série. Foram 459 mil cópias vendidas no seu primeiro dia de lançamento. Para comparação, Mario Kart Wii era o líder dessa lista, com 434 mil unidades aproximadamente. Eu espero que esse sucesso todo motive a Nintendo a não demorar muito para lançar um novo Mario Kart exclusivo do Switch, porque eu adoro a série. E nesse próximo Mario Kart também não vai ser fácil para você não, Micali. Ah, e finalmente a gente ganhou um trailer do novo jogo da Bandai Namco que tem muita inspiração em Dark Souls. Cold Vane parece verdadeiramente o encontro do mundo de Miyazaki com as inspirações dos animes de God Eater, jogo dos criadores de Cold Vane. O novo trailer conta com alguns segundos de gameplay, onde, ao que tudo indica, decorar o padrão de ataque dos inimigos e desviar no tempo certo parece ser algo central. Além disso, Cold Vane tem um visual dark, mas bem oriental e vai contar com um sistema de companheiros que o jogador pode escolher entre vários dos habitantes de Vane. Eu gostei do que vi e agora eu vou deixar aqui duas vezes rolando para vocês os trechos de gameplay do trailer para vocês poderem prestar atenção. Se liga! Ainda sobre a Bandai Namco, ontem à noite eles fizeram um live stream com o Markman e o Maximilian, mostrando vários detalhes da versão console de Tekken 7, que vai ser lançado no comecinho do mês que vem. Tekken 7 tem o potencial de ser o jogo de luta para consoles mais completo de todos os tempos. Além de mais de dois anos de balanceamento do gameplay sendo feito nos arcades, o game vai contar com um robustíssimo método de customização, tanto do personagem quanto do jogador, um modo história sinistro que alterna em tempo real as cutscenes com o gameplay, que aliás é uma das paradas que eu estou mais ansioso para ver nesse jogo, e um elenco de dar inveja. Aliás, é por isso que também a Bandai fez questão de publicar o trailer que vocês assistem aí, focado nos personagens. Tekken 7 promete, hein? E assim termina o nosso check dessa terça-feira, que é meio segundona, né, depois do feriado. Obrigadão pela companhia de todos vocês, galera. Se você curtiu o programa, deixa aquele like. Se você quiser ficar sempre por dentro do mundo dos games, é só se inscrever aqui no canal do Tecmundo Games. Meu nome é Guilherme Sarda, vocês podem me encontrar no Twitter e na Twitch como Gui Sarda, para trocar uma ideia. Muito obrigado pela companhia de vocês e mais um programa, e até a próxima.